Fala rapaziada começando em mais um videozinho se você não viu o vídeo anterior você tem que ver cara tem que ver porque senão você não vai entender nada em então vai lá ver o vídeo de meio-dia depois volta aqui ver isso aqui cara não vai fugir não beleza então seguinte rapaziada eu acho que eu já decidi que eu vou fazer velho eu já sei que eu vou fazer eu vou pegar a bros que que eu vou fazer eu pegar a bros vou lá em cima pegar o emprego de de entregador de peixe legal deixa eu ver aqui Ué? Ué não tô entendendo eu não tinha botado aqui na Nessa moto aqui a parada mano eu tô ficando louco velho é isso Não tô olhando inventário errado só pode fala para mim calma aí porta-malas pegar Ah sim nossa velho eu achei que eu tava olhando a inventário dessa parada aqui não tem que pegar aqui 35 35 tá aqui na minha mão Então o que que a gente vai fazer eu vou lá em cima pegar o emprego de de entregar peixe porque naquela área ali a polícia roda muito pouco a gente foi quase pego quase pego mas eu tenho certeza que essa polícia fica muito no centro da cidade cara então o que que a gente vai fazer primeiro a gente vai ter que ir lá no hospital é um pouco arriscado é porque porque a gente vai passar perto da polícia mano a gente vai passar perto da polícia você tá ligado Eu acho que é aqui que é a polícia né Aqui parei a gente vai passar muito perto da polícia eu não tô gastando disso é aqui que a polícia Calma aí deixa eu só deixe qual que é a polícia a polícia é colada mano É vamos lá a gente tem que ir ao hospital senão qualquer batida aqui a gente vai se ferrar meu Deus do céu velho olha essa moto agora vocês vão relembrar como que é que é boa essa moto aqui velho O que que é isso mano tá dando uns lag calma aí O que que é que tá dando lag velho parece que tá baixo Vamos bora lá hein Vamos lá na cidade tem que ir lá no hospital encher a vida Depois a gente vai lá em cima e calma aí velho se ficar assim eu vou ter que sair Tá dando uns travadas legal deixa eu voltar lá calma aí Eu vou voltar lá na casa vou sair do jogo e entrar de novo beleza então espera aí rapaziada Porque essa porra se tá travando Olha só agora que eu tô voltando para de travar mano meu deus do céu Que isso moto tá morrendo carai Tá paro de travar eu acho hein Bora lá no local lá Eu acho que a gente vai passar perto da polícia não hein mano Calma aí cidadão deixa eu passar aqui Eu creio que a gente vai precisar de passar perto da polícia não Tem uma polícia aqui que a gente vai passar perto só que ela nunca tem gente É eu tô sentindo umas travadas ainda velho Deixa eu fazer essa parada logo do hospital Aí eu saio e entro de novo Rapaz tem uns carros aqui na rua que os caras estão malados hein Para de travar mano meu deus do céu O hospital ali já na frente O hospital ali já na frente Vou sentar o pé Aí chegamos aqui no local Cheguei na contramão mesmo que se dane mano Eu vou passar direto Calma aí Achei que era a polícia mano meu deus do céu Aqui é safe né Opa bom dia bom dia Bom dia Deixa eu entrar aqui nessa porra aqui né Aqui aqui é tranquilo vamos bora lá Será que a injeção vai doer mano? Eu já tô passando mal aqui Aí Gostar amor Deixa eu sair pra lá tio Eu vou ela pra cima Eu? Ah vou conversar com os seus dois aqui Só falar uma propaganda de errado Então eu trabalho aqui na mecânica Nós estamos fazendo carro personalizado sabe Somos os primeiros a fazer carro personalizado De um jeito bem diferenciado É a Bênis Se vocês quiserem passar lá depois Eu lembro que vocês façam desconto Beleza Mas é qualquer carro Vocês deixam a pintura top? Olha Qualquer carro Demorou então Tô 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 Se tê um camaro aí Quando eu pegar lá eu vou dar uma passada lá A gente tá recebendo a remessa de motor É um motor v8 Dá pra tirar o escapamento Pra ficar mais potente Mais barulhento Entendeu? Tá pra fazer umas diferenciadas Entendeu? Tranquilo Se vocês for lá eu lembro de vocês Dá pra fazer um disco Não compensar Demorou então, qualquer coisa eu entro em contato com vocês e da mecânica Beleza, tranquilo, gostei dessa aparência também Valeu, mano, vamos Black Power aí, anos 70, tranquilo É, achei da hora, achei da hora E você sabe como é que fica? Black Power dos anos 70 é foda Vamos embora lá, sair desse lugar aqui Nossa moto lá fora é destrancada O Samu falou que tá de chevette, tá de tiração Nosso cara ganha 8k Por segundo, tá ligado? Aí quer tirar comigo, mano Opa aí, amigão Caralho, que carro top esse aí, mano Fala aí, curtinho Rapaz Qual o nome desse carro aí? Esse aqui é um Opala SS Aí eu dei uma tonada nele lá na minha mecânica Ah, encontrei seu parceiro ali Ele já fez a... Falou que vocês abriram lá no Bênis, né? Falou que dá uma modificação top Isso, a gente abriu a mecânica lá Ah, pode crer Eu falei com ele lá, quando eu pegar o Camaro Eu vou levar lá pra vocês dar uma mexida Sim, sim A gente é baixa, faz de tudo Pinta a roda Demorou, então Mexe de tudo lá Tranquilo, vou dar um... Fazer um trampo aí, quando eu pegar o Camaro Eu já entro em contato com vocês, né? Foz Beleza, aqui, qual que é teu nome, meu amigo? Tonhão, mano Prazer, mano Dominic Toretto aí Qualquer coisa que precisar aí é só chamar Prazer aqui, The Rock Esse aqui é um amigo meu que trabalha lá na mecânica com a gente É nóis, é nóis Qualquer coisa que eu não pegar o carro lá, eu entro em contato com vocês aí Beleza, beleza Só mandar no Twitter aí Beleza Dominic Toretto e The Rock Ah tá, The Rock é aquele outro cara Pode crer Tem vários carros pra ver Eu pensei que era os dois, era a mesma coisa, tá ligado? Botar um motor V8 é foda Deixa eu dar em cima lá naquele local Mas, deixa eu ver aqui Se tem um garagem aqui perto Que acho que eu vou ter que fechar o jogo Isso é polícia não Vou passar por aqui, pela cantinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que FPS é esse, tio? Pera aí Ah, tá fazendo um download ali Vou esperar esse download acabar Vambora lá pra cima, hein? Vambora lá pra cima Eu tô passando sempre da cidade Podendo ser parado pela polícia Mas não dá nada não Qualquer coisa se a polícia vier A gente joga pro canto aí Parado E que se dane, tá ligado? Até porque a gente tem quantas metas, mano? A gente tá com uns Com uns 270 metas lá, velho Pra entregar, você é louco, velho Não tem nem espaço pra colocar as paradas Tá tudo nas motos lá Enquanto isso, tem que usar essa porcaria aqui Lerda pra caralho Pra chegar no local, ó Que beleza Eita Explodiu alguma coisa aí Explodiu porque eu vi É, mano Isso aqui vai demorar, velho Essa motinha aqui Minha mãe 140 140 Aquela moto faz em 2 segundos, mano 140 Puta que pariu Eu faço curva 200 com aquela moto Que que é isso aqui? 140 Não tem nem como morrer com isso aqui, velho Então vamos sentar o pé aqui Quando eu chegar lá, eu volto, velho Isso não vai demorar muito Rapaziada, voltei aqui Rapaz, tá uma neblina do caramba Fechei o jogo Iniciei o PC Já deu um banho no computador Já fiz tudo no computador, hein Acho que agora vai parar as travações, hein Vamos aqui Vamos pegar nosso empreguinho Cadê, mano? Emprego? Oh, caralho, hein Cada um, mano Vai logo, porra Putz, isso é chato Mas quando acontece, hein Não aparece a missão, tá ligado? Puta que pariu E agora? Porra, quebrou nós, hein E aí E aí, ô, tio O que a gente vai fazer agora? Caralhos Que que acontece isso, cara? Só pra me atrasar, mano Meu Deus do céu, velho Caralho Que ele deixou essa porra desse carro aqui, velho Que carrão da porra Tava aqui quando a gente chegou Deixa eu ver se alguém entrou aqui Que eu nem vi Não, não tem ninguém aqui Ah, velho E quebra nós, mano Tá cheio da parada Ô, caralho Agora que eu jogo fora Cheio da parada ilegal aqui, velho É, rapaz Calma aí Já volto aí Vou dar só aquela Reiniciada no jogo Rapidamente Pra poder desbugar esse negócio Bora lá Nessa bagaça, hein Vamos ver se agora Vai, hein Acho que agora vai, hein Vamos ver Aê, caralho Porra Vendedor de peixe Agora a gente vem aqui Cancela a missão Vamos voltar lá pra cidade Naquela moto rápida Aquela moto que Meu Deus do céu, moleque Aquela moto que você Nossa Se você Senta nela Você sente, tá ligado? Que a bicha é É uma Velocidade pura Mas aí você fala assim Mano, mas você é burro Você bota agora Tudo na sua moto Da sua moto rápida Nessa antiga Que agora você vai conseguir Aí eu falo pra você Você tem toda a razão Toda a razão Eu não preciso mais Dessa porra aqui Nenhum veículo Como assim, mano? Deixa eu guardar Essa porra aqui Tá falando que o veículo Não é meu Acabei de tirar Essa porra da garagem Guarda Pegar Vamos pegar Vamos pegar a ninja Pegar tudo Que tem na ninja Veículo Porta-malas Pegar 92 Sim Agora a gente pega Guarda Cara, a gente Podia ter feito isso Ah, meu Deus Eu sou muito burro Cara Você deve estar me xingando Cara Não é possível Que merda que eu fiz Cara É só trocar uma coisa Por outra Velho Colocar 92 Meu Deus do céu Mas é burro Meu Esse 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 Ainda bem que é ele Que é burro Agora vamos pegar A porra da H2 Era isso Que era pra ter feito É só isso Não tinha mais Vamos cancelar Isso aqui Cadê Cancela Essa missão Agora a gente vai Lá pra cima Cadê É perto do ar Vamos marcar Mais ou menos Aqui pra cima Por que aqui pra cima Porque aqui pra cima É difícil ter polícia E eu vou fazer Um caminho diferente Eu vou subir por aqui Não, não Vocês vão me dar um caminho Pra me passar por aqui Isso Eu quero ir por cima Por que Eu quero Distância de polícia Distância A gente tem 36 Negócios pra entregar Então vamos entregar Essa parada rápida E vamos ver Se a gente consegue Lavar mesmo Se pouquinho Já parou o lag Você tá vendo Conseguimos já Recuperar aí O nosso jogo Normalmente Esse servidor agora Tá com dois servidores Eu tô no segundo servidor E tá praticamente lotado Também Não sei se é o pessoal Aqui do canal Que tá jogando Aqui Mas tá enxergando O servidor dos caras Aqui Já recebi proposta Também de outros servidores Pra eu poder Tá gravando Então Como eu já também Respondi um cara Eles chegam pra mim Pelando de proposta Tá ligado Pra mim Quanto que eu cobro Pra divulgar Essas coisas Eu respondi pra eles Cara Eu não cobro nada Na real Eu não cobro nada Eu entro no servidor Peço os caras Pra gravar E jogo É isso que eu faço Eu nunca cobrei nada Pra jogar Mas aí eu falei pra eles Deixa uma proposta aí Porque eu tô querendo Sabe por quê? Eu tô querendo fazer vídeo Também de roleplay de policial Tipo De meio dia Eu solto esse aqui O nosso E o de 6 horas Ou O que a gente vai fazer Meio dia e 6 horas Continua desse jeito Aí 3 horas da tarde E 9 horas da noite A gente solta O de policial Ou seja Fica 4 vídeos por dia Aí eu falei Ah, manda uma proposta aí Porque eu falei pra ele Que o meu PC não tá aguentando Então vamos ver O que vai acontecer Vou fazer uma propostinha aí Faz uma donation aí pro canal Tá ligado? Pra gente melhorar o PC Aí eu vou lá E fico gravando lá Tá ligado? Calma aí Aqui já tá tranquilo Agora a gente já pode entregar Tem 5 ali Aqui por cima Aí deixa nos comentários O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários O que eu tenho que fazer Nessa situação Porque Eu não faço ideia Mas eu falei isso pro cara Tá ligado? Não dá proposta Faz uma donation aí Pro canal Só pra gente tá Melhorando o PC Se quiser Tá ligado? Se quiser Porque só melhorando o PC Pra não poder conseguir fazer Outro Outros vídeos Tá ligado? Tipo Uma série mesmo Igual essa aqui Nossa Que porra Come bastante tempo Eu fico basicamente Uma hora Cara Pra Não Já tô descendo Do lado do local Por aí Fico quase uma hora Só pra editar Os vídeos Quase uma hora Depois mais um tempo Pra processar Depois mais um tempo Pra enviar Pô Isso come tempo Pra caramba Quase que eu bati ele de novo Tava falando com vocês Então isso come muito tempo De mim Tá ligado? Por isso que eu gravo Uns 3 aqui Saio do servidor Edito os 3 1 por 3 Isso come o dia todo O dia todo Cês tem ideia Eu vou dormir a meia noite Uma hora Porque meu PC é lerdo Agora se eu joguei um PC rápido Aí sim Aí é outros 500 Véi Vambora lá Entregar isso aqui Essa moto Ela é muito rápida Muito, muito rápida Mas a gente precisa dela Porra Não tem jeito A gente já tem que passar Por dentro da cidade Mesmo Calma aí Vamos passar aqui por cima Vamos continuar Com a nossa Nosso mesmo caminho Daquela hora Tá ligado? A gente vem Vou por aqui Porque se a polícia vier A gente joga fora Véi Vamos aqui A entrega é bem aqui Que eu tô ligado Aí entregamos 5 E ganhamos 850 Então deixa a motinha aqui mesmo Por segurança, né? Agora vamos esperar Uma outra entrega Tiozão Outra entrega Outra Entraquinha Quero entregar tudo Entregar tudo que tá aqui Aí a gente já se livra Desses peixes Quanto que a gente tem aqui 30 peixes 8 e 700 Se a gente entregar mais um A gente vai lá e guarda o dinheiro Vou fazer essa parada Quero pegar logo Quero pegar logo Quatrocentos 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 e vinte mil Pra gente pegar esse camaro logo Tô doido pra esse camaro logo Porra Tá osso E é por isso também Que eu não consigo jogar muito Cara, aqui no servidor Eu tenho que sair pra editar Porque senão Não fica sem vídeo Vai só ficar umas sete, oito horas Seguir jogando isso aqui E depois eu saio E edito rápido Porque vai ser rápido Com processado novo Essas coisas Aí já é outros 500 Aí tem vídeo pra caralho Por isso esses canais grandes Aí consegue postar vídeo Pra caramba Que além deles gravar Os outros editam Tem isso também Enquanto eles jogam Os outros editam Mas tem canal grande Que é a mesma pessoa Que grava Ela edita ainda também Não contato Mas só pra fazer isso aí Você tem que ter PC bom Que rapaz Acho que eu sou forçar Mais um pouco Esse computador aqui E o bicho frita Eu já não sei como Que essa porra Não queimou Dá uma pesquisada No meu processador É o Core 2 Squad Q9550 Ver quando Que ele foi lançado Via data Aí você bota Na sua cabeça Que eu já peguei Ele usado Por uns 3 anos Aí você faz o cálculo Beleza Eu sei que eu tenho ele A... Peguei em 2013 Eu tenho ele Há 5 anos Ele já estava usado Há 3 Então 8 Ou seja 2010 Provavelmente O cara deve ter pego Não sei Vamos ver Tá Tem que entregar 6 Ali agora Vai Mas o bicho Não é ruim Não Cara Vou te falar Rapaz É um processador Desgramado Esse aqui Cara Acho que é Daqueles processador Que dura muito Quando fizeram Bicho é Faz zica Muito Muitos daquela época Nem 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 Funúcia mais Vamos Bora ali Guardar essa porra Que a última vez Que eu fiz merda Que eu fiz aqui Vai Vocês viram Aquela vez Que eu botei aqui Apareceu a polícia Do nada Mano Vamos guardar Essa porra aqui Pegar Brota Rapidinho Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vai Vai Tem que ser rápido Que animação Seu idiota Vai 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 Veículo Porta malas Colocar 24500 Pronto Só guardar Pega A ninja Tranquilinho Tranquilinho Vocês viram ali Que foi tranquilinho Eu vou entregar duas Porque é logo ali perto mesmo Tá aqui embaixo Essa é a vantagem Do peixe Essa é a vantagem Tudo perto Vamos ver A gente tem 200 e não sei quanto Eu vou ficar aqui dentro Porque a polícia Passar Não pega nós Vamos fazer um teste A gente tem 270 Meta Para a gente entregar A gente vai entregar Tudo aquilo lá Porque vai ser com aquela Que a gente vai tentar Tunar o nosso Camaro Com os caras Da mecânica Vai tunar esse Camaro Você vai ver O Camaro top Eu vou vir eles fazendo As paradas Tudo com o carro A gente vai falar Para eles Se ficou bom Não Se ficar ruim Eu mato na cara Mesmo Ela tá uma bosta Eu quero meu dinheiro De volta Porque foi o osso Ralar isso aqui tudo Para os caras Fazer merda Nem ferrando Fazer merda Do meu carro Faço eu mesmo Aí já botamos aqui Para Vê quanto que a gente tem Aqui ainda Deixa eu ver Aquário 14 12 mil Mano, a gente tá com bastante dinheiro Sujo Para esse pouquinho Vai 24 Que isso aqui Dá 36 Quase 37 mil Já em dinheiro sujo A gente vai conseguir Aqui uns 60 mil 70 50 60 mil Se a gente lavar 50 mil Vai dar uns 30 mil Em dinheiro limpo Que vai dar O valor Exato Opa Já é mais 4 Aqui Vai dar o valor Exato Do camarão Valor exato Do camarim É Tiozão Caralho Tem de polícia Vai nessa Tem polícia Vai caralho Vamos esperar mais um pouquinho Aqui Temos só mais 10 Vamos entregar esses 10 Esqueci Acho que a polícia Não vai aparecer Não Vamos entregar ali Mais uma Ali Aí a gente fala É guarda Eu não vou me arriscar A gente precisa muito Desse dinheiro Eu não vou perder Para a polícia Não Vamos lá em cima Guarda Aquela hora Eu me confundi Nossa Era para ser Desde o início A gente está usando Essa moto Vocês devem ter me xingado Ou talvez Vocês também Caíram nessa É porque Sabe por que Eu me confundi Com o meu inventário Eu esqueci Que cai bastante coisa No meu inventário Na minha mochila Então eu me confundi Eu podia ter pego tudo E substituído Pegado um do outro Vou botar aqui Na brossa Vai mano Nossa Essa brossa Está demorando Para aparecer Está me dando raiva Já Porta mouse Colocar 21 mil Sai Sai Não quero saber Guarda Essa porra Não Não quero brossa Volta Opa Entregar 6 Pegar ninja Vamos entregar Essas 6 Vai ser as últimas Eu nunca vi Entrega para 3 Será que eu já vi Não sei A gente está falando merda Mas acho que 3 É difícil Vamos esperar um pouco Mais 10 mil O dinheiro sujo A gente tem 3 Aqui né Deixa eu só profir Se é isso mesmo 3 A gente tem 3 Vamos guardar Esse dinheiro Que está aqui Aí eu fico andando Aqui Se Não tiver missão Para 3 A gente joga Essa aqui fora Que não vai usar mais Peixe Vamos guardar Pegar a brossa O que eu vou fazer É o seguinte Bota aqui Ah não tem 3 Tem 4 né Então vou colocar 3 aquário dentro Não tem como Então vou botar 10 e 500 Aí dentro Guarda Guarda não Vocês estão louco Para saber quanto que deu Vou fazer isso com vocês Não mano Vamos ver quanto que deu 56 mil Em dinheiro sujo Acho que a gente consegue Lavar isso depois Então vou fazer o seguinte Já que não tem entrega Para 3 Eu acho que não tem Promoção de 20 Que? 20? 16% Para lavar Ah mano Vou pegar Esse 56 Para lavar Com esse cara Vou jogar Essa porra aqui fora Eu ia terminar O vídeo Mas eu estou pensando Bem por que não Por que não Vamos jogar Esse aqui fora Jogar esses 4 4 não 3 porra 3 Vamos pegar Nossa moto Aqui Vem jogar 2 Nossa com os caras Do BTL Deve estar aqui Tá ligado Se eu lavar Com eles As bichas Vão ficar puto Caralho E agora Deixa eu mandar Mensagem para o cara Saber se ele está aqui O tal do Do Yuri Que a gente adicionou Esse é o problema Os caras estão aí Eu acho Vou pegar a mensagem Tá Ele não está Mas os caras Do coisa Estão Vamos fazer o seguinte Vamos dar só uma passada Se o cara estiver lá A gente lava rápido Se não estiver Eu termino o vídeo Vou dar uma passada Que é tenso A gente já falou Com o cara Que a gente ia lavar Com ele Os dinheiros Só que esse cara Está com 16% 16% É o que a gente precisa A gente já consegue Pegar o camarim Top Vamos lá Vamos lá Só dar uma checadinha Chega lá Passa Quanto é que você está cobrando Se ele estiver lá Porque o cara Já mandou mensagem Ele quer amanhecer Com a boca Cheia de formiga Então Está vendo É por isso que eu estou falando A gente vai dar só uma checada Deixa o pessoal Das facções Ficar sabendo Está vendo Deixa o pessoal Ficar sabendo Que ele está fazendo Para os 16% Que ele vai tomando Aqui do Gal Esse é o problema Vamos dar uma checada Aqui Vamos checar aqui Não vai matar ninguém Chegar aqui Para falar com o cara Se tiver o cara Eu acho que não tem Eu não tenho nenhum E aí mano E aí meu parceiro Tranquilo Estou querendo pegar um Bicho corre Ah o bichinho voa Caralho Aí sim Está querendo pegar um Vamos ver Como é que é Esse bicho Se quiser vender Se quiser vender Se quiser vender Se a gente compra Eu paguei Paguei 420 mil nele Paga 340 nele Se quiser Na venda não Meu parceiro Tranquilo então Sabe ninguém não Que está Lavando e botando Uma roupa no varal Não Faça isso aí Mas eu Eu tenho um pouco Só para poder Inteirar aqui Para comprar o camaro Eu tenho 56 Eu sei que vocês Não gostam de lavar pouco Ganha porra nenhuma Não Não é por não Lavar Ganha muito É que É uma cota E quanto Pouquinho Pouquinho Cara aí Que ela vai Vamos por um Aí Já foi Batida Está ligado Ah pode Cri Tranquilo Então Deixa eu ir lá É O cara só anunciou Mas não está aqui não Mas esses caras Estão aí Só para guardar o cara Se ele Se ele aparecer E se mata o cara Então é isso aí Passeado Vou ficar com o vídeo Por aqui No próximo A gente tenta Lavar essa ponte de dinheiro Para pegar o camaro Logo Então deixa aquele like Valeu E até o próximo vídeo Parciário Calmei O cara voltou Eu Faz vídeo Para o youtube Eu não Mano Pode crer Eu faço não Não faço não Só faço vídeo Aqui Para vocês Então Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí A I wonder what went wrong